Já fiz a reportagem também, uma outra coisa que foi muito engraçada, que eu acho assim nessa situação, foi no dia que eu fui na delegacia de Vila Velho, a gente foi fazer uma, cobrir uma matéria de uma submetralhadora apreendida num forro do teto do banheiro, que o cão da polícia achou, com droga, com um monte de coisa, aí o cara foi preso, aí a mãe dele virou e falou assim, ah meu filho, tadinho, da igreja, eu falei, é a bíblia que ele tá carregando ali, é um caderno de anotação do tráfico, né moça? Aí ela ficou toda revoltada comigo, aquela coisa toda, achou ruim, quis avançar em mim, mas eu sou linguaruda, gente, infelizmente, eu sou bocuda, falo, sou Maria Fifi e falo mesmo, e aí eu peguei e a gente foi tentar entrevistar ele, né, menino mal encarado, aquela coisa toda, mas a gente tinha que ir, né, aí eu tentei pegar entrevista com ele lá na delegacia mesmo, mas ele não quis falar comigo e tal, aí passou, juro pra vocês, acho que foram quatro dias, passaram quatro dias, Aí chamaram a gente de novo na delegacia, quem era o menino, gente? O mesmo, preso de novo, eu falei, nossa, é prisão esportiva, né, pega e solta, pega e solta, né, aí eu cheguei lá de novo, a mulher olhou pra minha cara, é aquela repórter que falou mal do meu filho Olhei pra casa e falei assim, aí tava com outra bíblia, moça, na mão, como é que foi aí? E lá, dessa vez, foi muito mais droga, foi uma coisa muito mais pesada Aí eu lembro que eu cheguei pra eles na portinha da delegacia, ele tava sentado assim, aí ele virou, ah, cê tá aqui de novo, né, eu falei, lógico, cê não tá fazendo seu trabalho, tem que fazer o meu, gente Aí ele ficou rindo da minha cara, ficou assim, ai, tá vendo, só você mesmo que é fofoqueira, porque não tem um repórter que eu falei, não, eu gosto, gosto de... Então, assim, é umas coisas que a gente passa, eu falei, não é possível que o cara foi pego de novo, tanto traficante criminoso, você vai ser pego de novo? É burro, né? Eu falei, rapaz, eu assim... A greve? A greve foi em 2017, foi bem pesada lá Foi, eu que peguei ali o... assim, né, que acabei ficando muito no meio policial, né, os policiais falaram muita coisa, que eram corpos, assim, ó, no chão Eu não sei exatamente, mas pelo que eu vi, foi a greve, a polícia fez uma greve, uma greve da polícia, eu não entrei em muito detalhe E aí acabou que os caras desceram do morro, a polícia não tá trabalhando, então vamos botar pra quebrar agora, entendeu? E aí o pessoal, né, os meninos que ficavam na noite falavam, Alice, era corpos, assim, ó, montados Mas foi, assim, automático, a polícia entrou em greve e eles desceram? Exatamente É tipo, não vamos trabalhar... É Tem um filme que fala sobre isso É porque, se você parar pra pensar, eu não sei se na época era assim, hoje, muito cidadão comum anda armado também, né? É, não, mas foi em 2017, então, assim, era uma situação ali, eu realmente não sei, porque o pessoal não falava muito Mas foi algo muito assustador, né, assim, você não podia sair De casa, e, se eu não me engano, foram mais de 400 pessoas mortas, assim Caramba! Né? Nossa! Foi, assim, pedrada ali em casa, carro pegando fogo Não tinha alguma coisa, isso acontecia, você fazia isso Entendeu? Então... Mas quando... você já sofreu alguma agressão ou alguém tentou te agredir na hora que você tava fazendo a matéria? Aí sai sempre, né? Um ano e meio sempre de agressividade Eu falo, assim, não só pela parte da família do ser humano que a gente ia fazer alguma coisa Mas pela família do que foi assassinado, por exemplo Que não queria que a mídia estivesse ali pra gravar o filho ou o primo, o parente, o que for E a gente enfiava em muito lugar, né? Então, assim, às vezes a gente... Sem a polícia, por exemplo, a gente chegava depois, então a gente tinha que achar o lugar sozinho Então, eram umas coisas muito... Ali, a gente entrava em cada beco e os caras estavam armados, olhando pra gente Teve um dia que eu fui pegar uma informação achando que eram pessoas boas, moradores Mas você saiu de uma polícia ou não? Eu... também É? Eu abaixei o vidro, o cara já enfiou uma metralhadora no carro Nossa! Em questão de falar, você se sente mais seguro? Ah, muito mais seguro aqui Muito mais Eu falo que aqui é bem tranquilo, você andar, você passear, você sentar no lugar Lá, você tá passeando, do nada, o cara te rouba o telefone Então, assim... Mas você meteu a arma na sua cara? Lá eles são assim Caramba!